Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Guilherme na área com mais um vídeo. E agora você confere tudo que rolou de novidade sobre Resident Evil 8 ou Resident Evil Village, como você preferir, desde o anúncio até o evento recente. Só antes lembra de se inscrever no canal, lembrando de marcar o sininho e também ao final do vídeo deixe seu like e seu comentário se você vai se curtir, beleza? Bora então agora mergulhar no universo de Resident Evil 8. Bom, para começar, vamos logo com a data de lançamento. O game chega em 7 de maio agora de 2021 para as mais diversas plataformas, PC, Xbox e Playstation da antiga e atual geração. E sim, ele mantém a câmera em primeira pessoa, como já era de se esperar. Particularmente é um ponto negativo para mim, mas isso é papo para outro vídeo. Já que eu mencionei o gameplay, Resident Evil Village segue o estilo clássico de terror, suspense, só que parece ter mais foco em alguns elementos de ação que o antecessor. Voltamos a controlar o item, que não é lá o mais habilidoso em combate dentre os personagens da franquia. Então, o esquema é de procurar usar a inteligência, avaliando cuidadosamente o cenário que pode ser usado a seu favor. É crucial isso, hein? Vale destacar também o sistema de criação de itens que promete facilitar um pouco a vida dos jogadores, contando até com a presença do clássico mercador ou comerciante de Resident Evil 4, de alguma forma. Assim, dá para comprar e vender as suas armas. Tá, mas muita gente ainda deve estar querendo saber do Chris Redfield, né? Bom, ele é presença certa no jogo, mas parece que não vai ser lá muito camarada do Ethan, não. O seu papel no game ainda está meio que envolto em um mistério, sem saber até que ponto ele é uma espécie de antagonista ou não. Podendo mesmo esse ser o fim do personagem ainda, hein? Vamos aguardar. Tomara que não, né? Sobre o cenário onde se passa o game, já dá para perceber pelo título, né? Essa vila está repleta de inimigos novos, prometendo uma variedade maior também do que se viu no título anterior, com vampiras, lobos, insetos e muito mais, aumentando ainda o nível de dificuldade do título. Para quem está ansioso para ter pelo menos um gostinho do game, vai rolar uma demo em todas as plataformas disponíveis, além da que já está disponível para quem tem um PlayStation 5. Vale destacar ainda que Resident Evil 8, ou Village, né? Vai ter um modo online, chamado Resident Evil Reverse, permitindo acesso a personagens clássicos da franquia, tanto mocinhos quanto vilões. Ainda não se sabe ao certo se o multiplayer vai sair junto com o game. As partidas têm duração de 5 minutos e podem ser jogadas entre 4 a 5 pessoas. Para completar, uma boa notícia aqui para o Brasil. Resident Evil Village vai ter direito a dublagem em português. E aí, ansioso para o Resident Evil 8 ou Resident Evil Village? Aproveita e deixa aí nos comentários se você vai chamá-lo de Resident Evil 8 ou Village, beleza? Lembrando que esse ano marca um aniversário da franquia. Essa que é tão aclamada e com certeza uma das mais conhecidas, até por quem não está tão ligado assim no mundo dos videogames. Agora então, como eu disse, deixe seu comentário, se inscreve no canal, lembrando de marcar o sininho se você não for inscrito ainda. E claro, aquele like maroto é sempre muito bem-vindo, porque você ajuda bastante o canal, beleza? Até a próxima, valeu e tchau!